Se a vida inteira Você esperou Um grande amor E De triste até chorou Sem esperanças De encontrar alguém Fique sabendo Que eu também Amei sozinha E sem ninguém Pra mim Fiquei sem entregar O meu carinho Sim Na tua estrada Não houve flor Resistir Meus olhos Vermelhos Cansados De chorar Querem sorrir Ah Por isso Por isso Foi que eu decidi Não fico Nem mais um minuto Aqui eu vou Buscar o meu amor O meu amor Eu Eu Nunca tive Alguém Agora Vou olhar Você Meu bem Guarde O meu coração Que nunca Que nunca mais Eu vou deixar Você tão só E Nunca mais Eu vou deixar Você tão só E Nunca mais Mas eu vou ficar Tão bem Tão só